Bom dia a todos e a todas. Daremos início, neste momento, ao sexto encontro de pós-graduação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. O referido evento, ao início neste momento, ao sexto encontro, ao evento organizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica, PROPIT, tem como tema Ciência como Ferramenta de Resistência, Desenvolvimento Econômico e Social. Este evento é um espaço de socialização das pesquisas desenvolvidas por discentes, servidores e demais pesquisadores a nível de pós-graduação na Unifespa e em outras instituições de ensino, além de ter a colaboração de coordenadores de cursos de pós-graduação e participantes do Programa Professor Visitante Nacional Sênior, PBNS, na Amazônia. Participam desta sessão remota o professor-presidente da sessão magnífico, reitor em exercício da Unifespa, professor doutor Denilson da Silva Costa, a pró-reitora de pós-graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica, a professora doutora Gilmara Regina Lima Feio e o diretor de pós-graduação da Unifespa, professor Francisco Adriano de Oliveira Carvalho. Passaremos agora aos discursos dos participantes desta sessão solene. Os participantes terão cinco minutos para se pronunciar. Para a saudação inicial, está com a palavra o diretor de pós-graduação da Unifespa, professor doutor Francisco Adriano de Oliveira Carvalho. Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer toda a equipe técnica da Propit, né? E aqui me permitam destacar alguns nomes, né? O Arthur, Rosemi, Alfélia, Gildene, Darlene e o Valdio Alisson, né? Que dedicaram, né? Bastante tempo para que este evento pudesse ser organizado da melhor forma possível. E que, certamente, né? Sem a ajuda, né? E o empenho de toda a equipe, a realização do mesmo não seria possível. Eu também gostaria de destacar, né? O apoio do CETIC, né? Principalmente do Smiling, que colaborou bastante, né? Na organização do site, do SIG Evento, das informações, para que faça disponível da melhor forma possível para toda a comunidade acadêmica. Também gostaria de agradecer aos professores e alunos da Unifespa e coordenadores dos programas de pós-graduação, por todo esforço para desenvolver as suas pesquisas, né? De qualidade e que tem gerado impacto na região, mesmo nas condições mais adversas possíveis, né? Principalmente por conta da pandemia, né? Que estamos vivenciando e que impactou fortemente, né? As condições para a realização das pesquisas, não só na Unifespa, mas como em todo as instituições do Brasil. Queria também deixar aqui registrado, né? Meu agradecimento aos avaliadores e coordenadores de áreas temáticas, que se dispuseram, né? Avaliar os mais de 110 trabalhos que foram submetidos no encontro de pós-graduação. Reconheço, como docente, que não é uma tarefa fácil, né? Dedicar algum tempo, né? Para estas ações, mas que é extremamente necessário. Também gostaria de agradecer agradecer aos palestrantes, né? Que aceitaram participar do evento, a professora Edilza, né? Da Federal do Pará, o professor José Ruten, da UFSCar, a professora Sônia Bau, da UNB, professor Djalman, da Federal da Bahia, professor Rafael Gumieiro, da Unifespa, professor Sérgio Rezende, da Federal do Pernambuco, professor Sandro Percário, da UFSCar e o professor Alex, da Federal Rural do Pernambuco, que certamente, né? Durante esses cinco dias, né? De evento, irão contribuir nas discussões e enriquecerão certamente o nosso evento. Por fim, eu gostaria de destacar o grande contribuição e apoio das agências de fomento, né? Em especial, a FAPESSA, pelo grande apoio nesses últimos anos, com bolsas de mestrado e outros projetos. E como resultado, né? Desta ação, podemos aqui destacar uma conquista, né? Que no ano de 2021, todos os alunos da Unifespa com perfil de bolsa, né? Dentro daqueles critérios estabelecidos, estão sendo apoiados. Então, meus sinceros agradecimentos. Por fim, né? O EPG, ele é desenhado, né? Planejado, para permitir as discussões, né? Nos diversos linhas, né? Nos diversos atuações dos programas. Neste ano, visando a integração com os egressos, foi pensado, foi estimulado a participação, tanto dos alunos ativos, de curso de especialização, mestrados, também com os egressos. Então, foi pensado com carinho esse evento. Eu espero que toda a comunidade, professores, técnicos, dos docentes, pessoas de outras instituições vizinhas, possam aproveitar o programa, que venha enriquecer ainda mais, né? A formação de vocês e tenham um bom evento e uma boa semana a todos. Obrigado. Com a palavra agora, a pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e inovação tecnológica, professora Gilmara Regina Lima Feio. Obrigada, Gil. Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Denilson, né? Que está aqui na mesa como reitor em exercício, cumprimentar o professor Francisco Adriano, que é nosso diretor de pós-graduação, a Andressa, que está colaborando com a gente. E, primeiro, eu queria fazer uma audiodescrição, né? Para os alunos, é que eu sou uma mulher preta, do cabelo preto, eu estou aparecendo do rosto para cima, a minha parede é marrom, e aparece um pedaço de uma televisão e um hacker ao fundo. Eu também gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes, né? Ou que vão se fazer presentes durante todo o período do evento, em especial aos alunos que enviaram os seus trabalhos, aos professores, né? Que estão colaborando com a orientação e com a colaboração também no espaço de discussão, através da mediação ou através da avaliação dos trabalhos. Eu queria dizer que a gente já está no sexto encontro de pós-graduação da Unifespa, né? Um evento que começou lá atrás, né? E que a gente mantém, por entender, né? E dar continuidade por entender que é um evento muito importante, né? Como a Adriana falou, a gente está estimulando bastante que os egressos também participem desse momento, para que a gente possa fazer esse link, né? Entre os alunos que estão ativos e os alunos que já se formaram na universidade. Durante todo esse período, a gente vai fazer uma série de palestras, né? Com professores, como o Adriano já falou, de fora, né? Inclusive até sobre a avaliação da CAPES, né? Que a gente está passando por algumas incertezas, né? E eu acho que vai ser importante as discussões que a gente vai ter ao longo da semana. Esse evento da pós-graduação, ele também é uma conquista, né? Não só para os alunos e professores, mas também para a gente, como a administração superior. Porque os dados, eles são muito importantes, né? A gente tem mais hoje, mais do que 300 alunos de pós-graduação. Estão abertas inscrições para mais de 100 vagas em cursos de mestrado, né? E a gente também, já foi dito, né? Tem bolsas, né? Para todos os alunos que são de demanda social. Que são no perfil de demanda social. Então, essas conquistas, elas são importantes. E a gente vai ter outras conquistas também, né? A serem divulgadas e a serem compartilhadas até o final do ano. Que são importantes para a gente continuar desenvolvendo ciência, né? Como uma forma de resistência e desenvolvimento econômico e social na nossa região. Então, é muito importante, né? Que a gente mostre o trabalho que a gente desenvolva. Mas também que a gente continue desenvolvendo outros trabalhos, né? E que a gente possa divulgá-los, né? Então, eu agradeço todos. Eu agradeço também a equipe da Propit, né? Em especial a diretoria de pós-graduação. Que tem sido uma grande parceria, né? Para a Propit. Que desenvolve ações muito importantes. E que a gente tem muito orgulho, né? De comentar e de falar e de divulgar. Porque são ações que estão... Então, eu acho que vai ajudar muito na pós-graduação na universidade. Então, eu desejo a todos um excelente evento. Que vocês possam aproveitar. Eu deixo aqui... Acho que o Denise vai falar um pouquinho também. Mas eu deixo a fala também do professor Francisco, né? De agradecimento às agências de comento. Em especial a FAPESPA, que tem sido uma grande parceira. E a CAPES, também através do Programa de Desenvolvimento da Amazônia. E através das Bolsas de Demanda Social. Então, é muito importante também que a gente tenha essa colaboração das agências. Para que a gente possa continuar desenvolvendo o trabalho. Muito obrigada. Tenha um bom evento. Um excelente evento. E qualquer coisa, a gente está por aqui colaborando com vocês na administração superior. Para encerrar as falas, com a palavra agora o professor doutor Denilson da Silva. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professor Francisco Adriano. Bom dia, professora Gilmara. Obrigado, Andressa, pelo apoio de sempre. Eu acho que o Antônio está aí também, né? Obrigado, Antônio. E quero saudar também a todos que estão aí nos bastidores, né? Que têm se empenhado muito na realização desse importante evento. É o sexto encontro de pós-graduação da Unifesp. E é o sexto de muitos que ainda virão, né? Devido à importância dessa divulgação. A importância de mostrar que a universidade está atuando, está gerando, né? Contribuindo com o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social da região e do Estado. Bom, como já foi dito, eu me chamo Denilson, né? Eu sou pardo. Uso óculos de grau com aro escuro, né? Cabelo preto e uso uma... Estou usando uma camisa mangalonga verde. E ao fundo eu tenho uma parede bege, mas que no vídeo parece branca. Bom, primeiro é parabenizar, né? Pelo evento, né? A Propit pelo evento. O evento muito importante aqui para a nossa região, né? Ultimamente, nós temos tido um apoio muito grande do governo do Estado, né? De fato, o governo, né? Esse arquiteto e o órgão de fomento, a FAPESPA, tem contribuído com o desenvolvimento econômico e social da região, né? E do Estado do Pará como um todo, através de financiamento de grandes projetos, de formação de pessoas, né? De recursos humanos, através do programa Forma Pará, tem sido um grande parceiro e, por isso, nós, da Unifesp, agradecemos imensamente. A ciência, de fato, né? Infelizmente, nós precisamos de uma pandemia para se muitos saberem que, de fato, a ciência é importante na vida das pessoas. Hoje, nós temos quase 600 mil mortos no Brasil, infelizmente, mas, pela Covid-19, mas esse número poderia ser muito maior se não fosse a ciência, a contribuição da ciência, né? A produção de vacinas, né? Claro que isso deveria ter sido providenciado muito antes, mas todos nós sabemos, né? O que houve, infelizmente, nós chegamos a esse número. É lamentável, e aqui eu me solidarizo com a dor, né? Das pessoas que perderam seus entes queridos, seus familiares, amigos, colegas de trabalho. É triste, mas a pandemia também mostrou que... Está mostrando, né? Que a ciência é importante na vida de todos nós. A ciência, ela nos traz não só um bem-estar maior na vida do cotidiano, mas numa situação como essa, a gente fica claro que a ciência é muito importante, que deve ser apoiada, que deve ser divulgada, como está ocorrendo aqui hoje, tá? Eu desejo aí esses dias... O evento vai de quatro a oito, desejo um bom evento a todos. A palestra que vem a seguir, assim, não teria uma pessoa mais adequada, e eu parabenizo a Propit, aí. Não teria uma pessoa melhor para fazer essa palestra de abertura, que o senhor é Dilza, dando spoiler aí, Gilmaro, já. E eu agradeço também o convite, em nome do senhor Francisco, que pediu para eu falar que ele ficou triste, né? Por não poder participar da abertura, mas agradece a presença de todos, desejo um bom evento, e é isso, gente. Um bom dia a todos e aproveitem o evento. Obrigada pela participação aí dos pesquisadores, obrigada pelas falas, obrigada aí pelo apoio dos tradutores. E a partir deste momento, nós ficaremos, e convidamos a todos, né, para participar da palestra intitulada A Importância da Ciência e da Tecnologia e do Sistema de Pós-Graduação em um País Pandêmico. Será ministrada pela professora doutora Edilza Joana Oliveira Fontes, da Universidade Federal do Pará, a UFPA. A palestra será mediada pelo professor doutor Bruno Silva. Fiquemos todos à vontade, aguardamos a participação de todos. Bom dia. Bom dia. Olá. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer imenso me encontrar aqui hoje com todos vocês, no sexto encontro de pós-graduação da ProPIT, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Ciência como ferramenta de resistência, desenvolvimento econômico e social é o tema. Vai de hoje até o dia 8 de outubro. O meu nome é Bruno, eu sou professor de História da Unifespa, do campus de Xinguara, atualmente coordenando o programa de pós-graduação em Ensino de História da Unifespa, o Prof. História. É uma honra poder estar aqui hoje. Me sinto muito feliz e agradeço à ProPIT por esse convite, por essa oportunidade. E em nome da nossa pró-reitora, a professora Gilmara, Regina Lima, eu cumprimento todos os colegas da ProPIT, pelos quais eu tenho uma imensa admiração e carinho por todo o trabalho que desenvolve à frente dessa pró-reitoria e que honram a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará por todo o Brasil e por diferentes partes do mundo. Então, muito obrigado. Sinto-me honrado. Por outro lado, também sinto-me muito feliz em poder dividir uma mesa com a professora Edilza Joana Oliveira Fontes, um dos bastiões da defesa da educação nesse país, para mim um dos nomes mais importantes do Estado do Pará no que tange à ciência e à educação e à defesa de um mundo melhor, com uma qualidade de vida melhor, com uma democracia mais assegurada. Então, hoje nós temos aqui a professora Edilza. Professora, seja muito bem-vinda. Eu agradeço muito o seu aceite para estar conosco. Agradeço à Andresa por, mais uma vez, estar aqui conosco nesse trabalho tão maravilhoso que ela faz e de suma importância. Então, Andresa, também seja bem-vinda. Professora Edilza possui graduação em História pela Universidade Federal do Pará, assim como uma série de especializações. Ela é mestre pela Universidade Estadual de Campinas e doutora pela mesma instituição. Note que, no âmbito acadêmico, ela atualmente é professora da Faculdade de História, da UFPA, do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, também na UFPA, e do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional Ensino de História, no Polo, ou seja, na UFPA. Ou seja, é a minha colega de pós-graduação, com quem a gente tem tido grande interlocução e foi de suma importância, inclusive, para a instauração na UFPA do Mestrado Profissional Ensino de História. Ela é colaboradora de outros programas de pós-graduação, como aquele da Universidade Federal do Amapá, foi presidente da Associação Nacional dos Professores de História, da ANPU, Pará, em duas gestões, foi coordenadora do Programa de Ensino de História, Prof. História, no período de 2016 a 2018, e atualmente é professora desse referido programa. Ela participa de vários programas, grupos de pesquisa, como História do Tempo Presente na Amazônia, e do Grupo de Pesquisa História Política, Culturas Políticas na História, da Universidade Federal de Minas Gerais. É membro do grupo de trabalho Mundos do Trabalho, da ANPU Nacional e da Rede Proprieca, membro, membra do Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Pará, presidente da Comissão César Leite de Memória e Verdade, da UFPA, no governo do Estado do Pará, do ponto de vista político, da sua inserção dentro do Estado, foi diretora-geral da Escola de Governo do Estado do Pará e superintendente do Planejamento Territorial Participativo do Pará, exerceu ainda a presidência do Conselho Estadual de Educação do Pará, foi presidente da Fundação Cultural do Município de Belém e atualmente atua como secretária adjunta da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica do Pará. É gestora do programa Forma Pará e coordenadora dos projetos Educando em Libras e Aplicativo do Ciro de Nazaré. Tem ampla experiência nas áreas de história social da Amazônia e movimentos sociais, atuando principalmente nos temas de história e memória, história do trabalho, história agrária, história social, história cultural e produtora cultural. E publicou vários livros e vários artigos, é um vasto currículo, tem uma vasta experiência, sem esquecer que, por ocasião dos 400 anos da capital paraense, ela recebeu uma homenagem da prefeitura para grandes personalidades de Belém, ela recebeu um prêmio, é um prêmio honorário, uma honraria, pelos 405 anos da capital, um prêmio que foi dado pela prefeitura, pelo prefeito Edmilson Rodrigues, que são as medalhas do mérito Francisco Caldeira Castelo Branco. Então, é um mérito que ocorre desde 1978, e essa honraria é dada a personalidades que articulam ações e projetos no âmbito da educação, cultura e serviços sociais. Essa é a nossa convidada, seja muito bem-vinda, professora, é uma honra tê-la conosco, a Unifespa agradece muito o seu aceite, e a Unifespa também carrega consigo uma parte de si, em uma parte de si, a professora Edilza, que é a nossa grande parceira e uma grande interlocutora. Então, na manhã de hoje, ela vai conversar conosco um pouco sobre a importância da ciência e da tecnologia e do sistema de pós-graduação em um país pandêmico. Então, todos que estão aqui presentes conosco, eu deixo com vocês a professora Edilza. Bom dia! Todos me escutam? Sim, né? Bem, estão me escutando, né? Eu, primeiro, gostaria de agradecer muito o convite, né? O convite da Unifespa, né? Agradecer ao professor Francisco Ribeiro, o nosso reitor, né? A vice, a Lucélia Cavalcante também. Agradecer muito a professora Gilmara Lima, que é quem coordena esse evento, como pró-reitora professora da PROPIT, da pró-reitoria de pesquisa, né? E gostaria muito também de agradecer ao professor Bruno pelas palavras elogiosas e a todos aqui presentes, professor Francisco, que já se pronunciou, né? Dizer da minha satisfação de estar nessa palestra, né? Da importância que esse debate está tendo no nosso país e, por isso, o quanto relevante é esse encontro. Por quê? Agradeço muito. Gostaria de saber se todos estão me escutando. Estão me escutando? Façam assim. Estão me escutando. Olha, eu quero dizer que o título da conferência, né? A importância da ciência, da tecnologia e da pós-graduação em um país pandêmico é um título que já define um olhar, já define um percurso, já define como nós vamos construir essa narrativa. O Bruno sabe como história do que é, que nós, historiadores, procuramos sempre fazer o diálogo entre o passado e o presente, porque, para nós, o presente é o resultado desses cruzamentos, né? No presente, nós encontramos várias camadas de passado. Nós só procuramos entender o presente através de uma leitura do passado, né? e a nossa palestra começa dizendo exatamente o tempo em que ela se coloca em um país pandêmico. Qual a importância da ciência, do sistema de pós-graduação e da tecnologia para enfrentar uma pandemia hoje, né? O hoje é fundamental, né? Então, é uma história, é uma palestra pensada nesse tempo presente, nesse tempo de negacionismo, né? E aí, uma questão que nós pensávamos que já tínhamos ultrapassado, que nós pensávamos que estava no passado, que é a negação da ciência, o descrédito do conhecimento científico, a negação da necessidade de intervir nas instituições que se propõem contribuir e aprofundar as ciências nos seus vários ramos, o descrédito, né? Com a atividade de professor, de pesquisador, a construção de uma narrativa que coloca a universidade como um lugar não de ensino, não de pesquisa, mas o lugar da droga, o lugar dos vícios, o lugar dos desvios da juventude, o lugar da negação da família, né? Então, é um debate premente, é um debate presente, é um debate de hoje, né? Então, é a crença na ciência que foi construída desde o fim do XVIII, da segunda metade do XVIII, com o movimento iluminista, né? Mas que se firma no século XIX, onde se debate o que é esse novo conhecimento, o que é a ciência, quais os parâmetros que podemos dizer que um conhecimento é científico, onde a busca da objetividade era fundamental. Esse cientista, esse pesquisador, este narrador, este historiador se coloca como médico, como biólogo, né? Como matemático, os conhecimentos de referência era biologia e era matemática, né? Então, quais os parâmetros que se dividiam esses saberes, esses campos de saberes nesse século XIX, principalmente na Europa Ocidental, né? Que se estabelece a construção de instituições científicas. Aqui no Brasil, isso começa a ser estabelecido após a independência, a criação do Instituto Histórico do Geográfico, a criação na segunda metade das universidades de direito e de medicina, né? A própria discussão do saber médico vai ser colocado muito à prova na metade do XIX, mas principalmente no início do século. Nós vamos ter um debate muito grande como enfrentar, por exemplo, a febre amarela, a peste negra, depois, em 1918, a gripe espanhola, o que o saber médico estava nos dizendo. E o saber médico para se estabelecer, ele também entra em embate com outros saberes, né? Como o saber religioso, o saber das práticas religiosas, o saber das práticas advindas da nossa herança indígena e da nossa herança afrodescendente, né? O embate que se dá para se estabelecer a ciência, o conhecimento científico, a crença na ciência. Então, isso são coisas que fazem parte da nossa história, né? Uma coisa, por exemplo, uma questão é entender a revolta da vacina de 1904, que ocorre no Rio de Janeiro, quando grande parte da população que vivia no Rio de Janeiro, principalmente ali no bairro da saúde, que era chamado de pequena África, que se recusavam a dar o seu braço para vacinar contra a vacina. Isso é uma das questões sociais fundamentais fundamentais que Oswaldo Cruz, que é o paraense, vai enfrentar na revolta da vacina, né? Então, o povo não queria se vacinar. E neste, aquela população não queria se vacinar, tinha medo da vacina, tinha medo de dar o braço. Tem, por várias questões. Por quê? Porque, na verdade, não sabia o que que estava sendo introduzido no seu corpo, né? Havia muito medo daquela vacina, daqueles médicos que adentravam na sua casa e quase que lhe obrigavam a vacina, né? havia um pavor. Por quê? Porque esse saber científico, ele se estabelece, não com diálogo com a população, ele se estabelece a partir de imposições, advindas de instituições científicas que também não dialogavam com a sociedade. Então, podemos entender isso, mas depois de muitos anos, depois de muitas vacinas, depois de muitas campanhas de vacinas que o Brasil referência no mundo, esse descrédito da vacina, do saber científico em relação agora ao COVID-19, isso nos parece uma coisa extemporânea que não se coloca mais, né? Não é mais uma questão de resistência, né? É uma questão de negação. E como é que esse pensamento negacionista desse saber científico, né? Desse, das instituições que praticam a ciência no Brasil se estabelece? Exatamente porque há uma releitura do passado, né? Para se colocar num presente de uma nova disputa. Então, nós temos um momento de muito questionamento em relação à estrutura construída com base no Estado liberal, de separação de poderes, inclusive, onde a negação dessa organização social, ela extrapola e quer negar tudo, quer destruir tudo, né? E quer estabelecer uma nova leitura do passado. E quando não consegue estabelecer uma nova leitura do passado, procura desconstruir, procura questionar o sustentáculo do conhecimento que a gente tem durante séculos do nosso século 20, do século 19, procura questionar os pilares dessa constituição, dessa sociedade que nós somos, digamos assim, herdeira, dessa sociedade liberal, de um Estado liberal e que hoje está dentro de uma discussão de um Estado liberal garantidores de direitos, por isso a constituinte de 88, a constituinte cidadã, que garantiu a demarcação das terras indígenas, que garantiu demarcação das terras quilombolas, que instituiu o SUS, o Sistema Único de Saúde, um sistema que é o único no mundo e que é referência e que dá garantias, a uma saúde pública e que foi comprovado agora na pandemia que se nós não tivéssemos o SUS, com a experiência que o SUS tem de vacina, inclusive, nós não iríamos conseguir enfrentar essa pandemia como estamos enfrentando, apesar de quase 600 mil mortos, mas o SUS é a nossa garantia. E o que é o SUS? O SUS é exatamente o resultado de vários esforços, de vários médicos militantes que pensaram o SUS, pensaram essa rede, que pensaram a importância da saúde pública, que pensaram a importância do atesto a essa saúde pública. Mas o SUS não sobreviveria sem a pesquisa, sem a ciência, é onde se faz pesquisa nesse país, nesse país se faz pesquisa nas universidades públicas, nesse país se pesquisa nas universidades como a Unifespa, como a Universidade Federal do Pará, nesse país se pesquisa nos institutos de pesquisa organizados como a Fundação Oswaldo Cruz, como o Butantan de São Paulo. Então, uma parte da nossa organização social se dedica à pesquisa, se dedica a grandes descobertas. E, nesse sentido, espera aí, deixa eu... Paulo, por favor. E, nesse sentido, está a importância da defesa da ciência, mas de uma ciência que liberte de uma ciência que cuide, de uma ciência que proponha uma sociedade cada vez mais inclusiva. Porque a ciência não é neutra. A ciência depende muito de quem a faz e para quem a faz. Quando, no início do século, no início do século das luzes, século do progresso, alguma parte da sociedade pensava que agora, com a ciência, nós vamos acabar com a fome, nós vamos acabar com a miséria, porque a ciência pode tudo. Nós percebemos que estamos no século XXI e a fome agora ainda se coloca para o nosso país. Então, a questão da ciência tem que ser acompanhada por uma discussão de valores, por uma discussão de prioridades, por uma discussão de público e por uma discussão a quem ela se destina. Por isso que hoje nós discutimos muito no campo da história a importância da história pública, que é a história que se dedica para um grande público, a importância de uma história do tempo presente, que faça cada vez mais o nosso povo pensar e refletir que o presente que ele vive é um presente que é um resultado de processos passados, mas que esses processos passados eles se constituem num presente e que às vezes esse presente se constitui ainda em traumas não resolvidas, são passados dolorosos, são passados que não querem passar. E eu acho que vamos passar, vamos ter ainda muito tempo em que esse tempo presente pandêmico ainda vai estar presente por vários anos, porque ele vai deixar marcas, ele vai deixar traumas, não só das 600, quase 600 vidas de brasileiros que se foram, que se foram, mas pelas incongruências, pelas negacionismos estabelecidos. É muito importante nós entendermos que essas discussões, esse embate entre saberes, entre o saber da ciência, entre a fé, sempre se colocaram, e não há uma separação entre eles, são diálogos possíveis, mas que na verdade nós precisamos cada vez mais aprofundar o entendimento que a sociedade brasileira tem do que nós fazemos, do que as universidades públicas fazem, do que nós entendemos como ciência e do que nós pensamos de como essa ciência deve estar vinculada para resolver problemas da sociedade. Então, a questão da universidade se repensar nesse tempo pandêmico, a questão até de repensar o ensino, mas a questão também de repensar as suas pesquisas, os seus trabalhos de extensão, é necessário, pessoal, nós aprofundarmos o diálogo com a sociedade, é necessário nós dizer muito à sociedade cada vez mais o que que nós fazemos, porque só tem uma coisa que ficou muito claro agora nesse mundo pandêmico que nós vivemos, que nos salva a crença, a fé que a sociedade depositou em nós. E a sociedade brasileira depositou uma crença fundamental no sistema único de saúde e esperou resposta desse sistema único de saúde. A sociedade pensou muito e esperou resposta do nosso sistema de pesquisa das vacinas como um todo, no mundo um todo, mas também aqui dentro das dos núcleos de pesquisas brasileiras. E a nossa sociedade esperou uma postura muito ética que foi correspondente dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros. Da onde vêm os médicos? Da onde vêm os enfermeiros? Os médicos, os enfermeiros vêm desse sistema de ciência, vêm do ensino que a gente propaga, vêm desse sistema de pesquisa que nós professamos. Então, esse mundo pandêmico ficou cada vez mais claro que a necessidade de instituições universitárias, de instituições de pesquisa, de um sistema de pós-graduação, a necessidade de nós aprofundarmos e termos pesquisa cada vez mais vinculada com os problemas brasileiros, vinculada com as nossas necessidades sociais. Porque, desculpe a emoção, nós estamos vivendo num país muito, 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 muito desigual, num país injusto, num país que precisa enfrentar os seus medos, num país que precisa enfrentar cada vez mais a violência doméstica, num país que precisa enfrentar que não há uma democracia racial, mas que há um racismo estrutural, num país que precisa entender a necessidade de políticas de compensação, como as políticas de cota. Nós temos dentro da universidade que debater isso cada vez que a universidade fizer o seu edital, ter um debate na sociedade por que cota para isso, por que cota para aquilo, por que há uma necessidade de reparação, cuidar dos desiguais enquanto se desiguais em busca da igualdade. Então, nós somos um eixo central nesse debate de hoje, nós somos os personagens centrais para enfrentar essa polêmica, só a nós, pesquisadores, são a nós, cientistas, cabe a necessidade e a sociedade vai exigir de dar respostas, dar respostas não só com pesquisas que demonstrem resultado, mas dar respostas desconstruindo um debate negacionista que está posto na nossa sociedade. Esse é um papel que nós temos que fazer. Ontem, no Fantástico, você viu alguns médicos dando entrevistas, dizendo como se contrapuseram e como eles estão dispostos a enfrentar a questão da cloroquina, a questão do tratamento do COVID sem, com remédios não recomendados pela ciência, não avalizados pela prática médica. É preciso ter muita coragem de fazer isso, porque enfrenta um sistema. Mas é essa postura que nós esperamos dos nossos cientistas, dos nossos médicos, dos nossos pesquisadores. É fundamental esse sistema de graduação que se estabeleceu no Brasil, principalmente no início dos anos 70. do Brasil. Nesse período, nós ainda vivemos o tempo da ditadura militar no Brasil. Eles queriam uma pesquisa, principalmente para a Amazônia, uma pesquisa que descobrisse o minério, que descobrisse o ferro que nós vemos hoje, o manganês, a alumina. Era isso que estava no planejamento desses governos militares, porque eles tinham em mente a mina de manganês que tinha sido descoberta no Amapá, antes dos governos militares. Mas eles colocam isso como uma joia fundamental para fazer a pesquisa de mineração na Amazônia. Daí que se estabelece, por exemplo, o primeiro núcleo de geologia e de geofísica na Universidade Federal do Pará, que o leitor Francisco foi nosso aluno. O leitor com muito orgulho. Então, era necessário pesquisar a Amazônia, pesquisar a Amazônia dentro de um outro projeto que se estabeleceu, que é dos grandes projetos, que não necessariamente construiu uma sociedade igualitária ou uma sociedade mais justa. Nós precisamos, sim, sempre pensar nesse diálogo, nesse parâmetro, num país pandêmico, como nós vivemos hoje, nós vamos poder viver a pós-pandemia, né? E a pós-pandemia vai exigir reformulações de postura, vai exigir que as universidades cada vez mais dialoguem com a sociedade, que os pesquisadores cada vez mais dialoguem com o seu público. não cabe mais uma revolta da vacina, porque hoje nós temos que usar as redes sociais, nós temos que usar toda a tecnologia possível para explicitar qual é o nosso fazer, para explicitar como é que nós pensamos, né, a nossa pesquisa, para que ela serve. Esse outro item que, durante muitos anos, a extensão não foi vista nessa perspectiva, hoje é impossível desvincular a pesquisa de extensão e de ensino. Esse tripé tem que estar cada vez mais relacionado, tem que estar cada vez mais relacionado. A Unifespa tem que pensar o seu tempo presente, a Unifespa tem que pensar como nós estamos pesquisando no sudeste do Pará. Essas pesquisas, elas estão correspondendo às demandas sociais que esse tempo está nos colocando, nós temos que nos propor a responder isso. Viver num tempo pandêmico é pensar de como nós estamos enfrentando todas essas questões, é pensar o nosso futuro, é planejar um futuro, ter uma expectativa de futuro, propor uma expectativa de futuro. Essa proposta de expectativa de futuro é uma coisa central também que nós temos que nos pensar. Uns acham que o pós-pandemia, o tempo pós-pandêmico, vai ser um momento onde os estados e os poderes vão se fortalecer cada vez mais e essa desigualdade social vai se aprofundar, onde a centralidade do poder vai cada vez mais estar, digamos assim, presente em estados e instituições, e que a difusão desses poderes vai ser cada vez mais bloqueada, e que esse estado vai ser mais controlador dessa sociedade e que as redes sociais servirão para construir redes de controle, redes que facilitem a concentração do poder e que fortaleçam os estados ou, se não os estados, as organizações multinacionais, como a gente já tem experiências da Europa com a nova Europa, outros acho que não, que o futuro pós-pandemia vai ser um futuro mais igual, com possibilidade de mais igualdade social, com possibilidade de se pensar um futuro mais solidário, com possibilidade de se pensar um futuro mais leve, e que o mundo vai aprender que é necessário preservar a própria natureza, preservar o mundo para preservar a humanidade, e que o mundo vai pensar cada vez mais que o que interessa é olhar o irmão, é se pensar como um irmão, talvez contando a uma das teses do cristianismo, na época de Jesus, que era a questão da comunidade, a questão da solidariedade, a questão de cuidar, de estar junto, a questão de ver o outro como seu irmão, talvez a gente tenha que passar por essas perspectivas de futuro, são perspectivas de futuro antagônicas, indígenas, aqueles hoje que dizem para que terra indígena, nós temos que fazer mineração nas terras indígenas, porque é isso que interessa, estão fora, estão dentro de uma perspectiva que o que é mais importante é o lucro, é a acumulação de riquezas, e nós vamos ter que enfrentar esses grandes debates, e principalmente a Amazônia vai ter que enfrentar esse debate, porque ela que não vai deixar de existir, e a Unifespa com uma universidade na Amazônia, uma universidade que foi pensada na Amazônia, uma universidade que se quer construir como uma referência dos estudos amazônicos, tem que pautar essas discussões de enfrentamento que nós estamos vivendo agora, uma delas é a questão da terra indígena, nós vamos ter uma legislação aí que está sendo postada para ser votada no Congresso sobre mineração em terras indígenas, a universidade, todas elas, o que tem a dizer sobre isso? Tem que pautar esses debates, tem que pautar o debate do agronegrócio dentro de uma floresta, tem que pautar o debate da plantação de soja e do dendê, tem que pautar o debate que é fundamental para que nós viemos, a quem nós servimos e a quem as nossas pesquisas interessam. Eu acho que esse é um debate fundamental no mundo que vai ser diferente, mas o que é fundamental também é que nós, as universidades brasileiras, os pesquisadores brasileiros, os estudantes brasileiros das universidades entendam qual o seu papel, qual a sua preponderância, de que forma marcar a sua presença no mundo onde as certezas são cada vez mais questionadas, mas que as incertezas são cada vez maiores também. nós estamos em um mundo de perspectivas de futuro, de debates de futuro, e a Unifespa, a UFPA, a UFAM, a Unifap, todas as universidades brasileiras têm um papel a desenvolver nesse momento. e nesse sentido eu vou encerrando a minha fala dizendo que Osvaldo Cruz enfrentou as questões do seu tempo, né? E nós temos que enfrentar as questões do nosso tempo. E a questão do nosso tempo para mim hoje é enfrentar essa onda negacionista e nos prepararmos para a resistência, e nos prepararmos para um futuro, para um mundo pandêmico mais igual, mais solidário e mais rico. Obrigada, é isso. Terminei. Muito obrigado, professora Edilza. Eu agradeço também o Antônio que está conosco aqui agora. Seja bem-vindo, Antônio. Professora, a gente não esperava nada diferente, né? Essa capacidade que a senhora tem imensa de aliar a questão da parte técnica com a emoção que lhe é peculiar, aqui nós temos várias manifestações no chat relacionadas à fala da senhora, nós temos ainda algum tempo, quem quiser colocar alguma questão para a professora Edilza aí no chat, o momento é esse, eu peço que coloque, né? Aqui, a Nayara diz, as universidades e os pesquisadores devem marcar presença nos debates de quem somos, quem nos servimos e o que queremos para o nosso tempo e o nosso futuro. nós vamos ver algumas perguntas que vão aparecer aqui, Carolina Ferreira, minha orientadora maravilhosa, palestra emocionante e rica em conhecimento. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente como tem sido o trabalho da senhora e eu tenho certeza que é de suma importância para essa institucionalização das pós-graduações no Pará. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse caminho pessoal da senhora mesmo, do seu percurso e a importância dele para tantos pós-graduandos que estão nos ouvindo agora, nessa manhã, muitos aqui da Unifesp e outros de outras instituições da região, do como tem sido essa caminhada da senhora nesse sentido, né? Do quanto a senhora acredita nisso e o quanto a senhora tem feito para que hoje a Unifesp e todos nós estivéssemos aqui num evento de pós-graduação. Que falasse um pouco sobre esse seu percurso, eu acho que isso é importante, o seu trabalho nesse sentido com o Prof. História e com outras pós-graduações e o quanto a senhora acredita nisso e tem trabalhado para isso. Se a senhora puder, claro. Bruno, a questão é o seguinte, eu sempre fui professora, eu lembro que minha mãe queria que eu fosse médica, meu pai queria que eu fosse advogada e quando a gente entra no ensino médio, a gente não tem muitas certezas, né? Mas, teve um professor que me marcou muito chamado Mariano e ele dava aula de história e eu gostava tanto, tanto, que um dia eu disse para minha mãe eu vou ser professora de história. Ela ficou muito infeliz com isso, é? Aí, ficou tão infeliz que, e meu pai também, aí para agradá-los, no outro ano eu fiz o vestibular para direito, passei, eles ficaram muito felizes, mas depois eu me apaixonei pela história. Então, a partir daí, a construção da minha vida foi ser professora, foi essa opção que eu fiz, historiadora. Então, eu tenho, eu entrei na universidade em dezembro de 1985, tenho mais de 30 anos de universidade, não sou professora titular porque não tive condição, não tive tempo de sentar e fazer a minha tese, o meu memorial, mas prometo que esse ano isso sai. E eu penso muito, né, na opção que eu fiz, e a coisa que mais me, que me dá mais prazer é chegar no lugar e encontrar ex-alunos. Agora mesmo, nós fomos em Eldorado e Carajás fazer uma audiência pública para anunciar o curso de engenharia civil da Unifesp no município. Com a minha, a minha surpresa chegando lá, encontro um ex-aluno que é vereador do município há sete mandatos, encontro um ex-aluno que é presidente do PSB e que até já publicou comigo, encontro um ex-aluno que é diretor da escola sede do município e por aí vai. Então, em Rondô, o secretário de Educação, o João Ivo Inglista, meu ex-aluno, ex-aluno da Unifesp, também da espiritualização. E o que me dá mais prazer é chegar nos lugares e os alunos fazerem questão de dizer que foram meus alunos e fazerem questão de tirar aquela cervezinha, né? E fazer festa, me convidar pra entrar no grupo da turma. Isso é muito gratificante, porque não basta ser professor, basta você marcar, você tem que marcar a vida das suas alunas, marcar no sentido de você conseguir estabelecer uma relação de ensino-aprendizado. Bem, e eu estava na universidade, mas quando eu fui para o Encontro da ANPU, foi o Encontro da ANPU de 2011, se eu não estou enganada, foi no Rio Grande do Norte, e a professora Marieta, eu já tinha ajudado a construir o PPISTE, e a professora Marieta, que era a coordenadora do Prof. História Nível Nacional, deu uma palestra sobre o Prof. História. E eu fiquei encantada. E eu saí de lá e disse para os amigos, eu vou implantar o Prof. História no Pará. E cheguei com esse propósito aqui. Paulo, por favor, vem aqui. Cheguei com esse propósito, né, aqui. E assim, plantei o Prof. História na UFPA. Depois, uma coisa também me angustiava muito, ainda me angustia, o Prof. História era o único do Pará. Você tinha gente daqui, do sul, do sudeste, mas você tinha gente do Piauí, do Maranhão, indo dos seus lugares para assistir uma aula de mestrado, né, lá em Ananindewa. Eu lembro que o reitor era o professor Maurílio, eu vim com o professor Maurílio, eu e o professor Prancivaldo, mostrar o edital do Prof. História do Prof. História, que tinha sido aberto, e eu pedi muito ao Maurílio, vamos implantar o Prof. História no sudeste do Pará, na Unifespa, vamos, vamos. E ele marcou uma, vou dizer aqui, ele marcou, junto com o professor Erinaldo, que foi convocado, que nós deveríamos voltar para conversar com os professores da Unifespa sobre o Prof. História. E nós voltamos 15 dias depois, infelizmente, só apareceram duas pessoas nessa reunião. E eu fiquei muito triste, sabe? Eu entendi, a Unifespa tinha começado a implantar, tinha implantado o seu curso de História acadêmico, né, e todos estavam muito envolvidos e achando que não iam dar conta, e eu dizendo, mas pode dar conta, porque uma coisa, um mestrado não disputa com o outro, mas saí muito triste de marabar. Eu acho que isso demonstra muito um pouco do meu jeito de ser, né? Voltei a falar com o professor Maurílio e ele disse, mas nós vamos implantar. Eu disse, mas como se os professores não foram para a reunião? Eu saí de Belém, eu que sou principal. aí disse, nós vamos implantar em Xinguara. Foi quando você apareceu na minha vida e nós nem nos... Eu nunca falei com o Bruno, assim, eu nunca abracei o Bruno, né? Está me devendo aquela aula inaugural lá em Xinguara, hein? Está me devendo. E aí nós começamos a conversar, começamos a conversar, eu comecei a dizer para o Bruno como é que eu tinha feito, como é que ele tinha que fazer o projeto para eu sei que um dia eu estava em casa e o professor me ligou, o professor Resnick, dizendo, ei, Dilsa, tem várias propostas e me disse, da onde? O Profestória, aí uma outra turma do Profestória aí no Pará, aí me disse, as instituições, os lugares, né? E eu quero lhe fazer uma pergunta. Então, vamos colocar uma turma a mais. Se você estivesse na comissão, aonde você colocaria? Eu disse, na Unifespa, em Xinguara. E saiu na Unifespa, em Xinguara. Aí eu disse, professor, é só uma opinião, né? Ele disse, é só uma opinião. E riu. E saiu o Profestória de Xinguara. Eu fico muito orgulhosa porque é um programa em rede que tem mais de 500, né? Professores, cada vez se renova. É um programa que já começou com nota 5. É um programa que discute a história ensinada, a história do ensino básico. É um programa que exige um produto, um artefato, um resultado, como resultado da dissertação de mestrado. É um programa que pensa numa história pública porque esse artefato tem que estar disponibilizado, tem que ter acesso ao público, ao grande público. É um programa, então, que se pensa já desde o início como uma finalidade, né? Que é a escola, a escola do ensino básico. É um programa que pensa em produzir um conhecimento histórico voltado para esse grande público e que acredita na escola pública. Então, eu sinto muito orgulho de... Eu acho, assim, que uma das coisas que eu fiz melhor nessa minha vida acadêmica foi dizer eu vou implantar o próprio História no Pará e depois me preocupar em implantar o próprio História no fundo do Pará. Então, eu acho que quando eu me aposentar, tem algumas coisas que, para mim, foram fundamentais. Uma, ter sido presidente do DCE em plena ditadura militar, a primeira mulher eleita diretamente pelos estudantes em 1981 e ter participado daquelas lutas todinhas da redemocratização. Eu quero também escrever um livro sobre isso. Outra é ter participado da construção do PPIST, do Programa de Pós-Graduação de História, que hoje é nota 5, um único depois da Bahia, com a Bahia dentro, Nordeste todo, Norte, o único programa que é nota 5 acadêmico é o Programa de Pós-Graduação em História da UFPA e que eu ajudei a construir, a fazer o programa. O outro é o Prof. História, que nós fizemos também e trouxemos, são orgulhos na minha trajetória. E, por fim, também ser presidente da Comissão da Verdade, de História e Verdade da UFPA para discutir a violação dos direitos humanos dentro da UFPA. Porque a história da UFPA, como foi criada, ela foi criada em 57, mas o campus universitário é de 68. Então, sempre é uma história onde essas violações dos direitos humanos, a aposentadoria dos professores ficaram submersas. Tantos médicos que foram torturados e presos, que contribuíram para a construção do SUS, aqui médicos nossos, tantos alunos que sofreram 477, essas violações dos direitos humanos não eram discutidas e não apareciam como fazendo parte dessa história da UFPA. Eu acho que com o meu trabalho e com tudo que nós já publicamos e com o site César Moratti Leite, onde a gente disponibiliza documentos, reportagens e principalmente também com o registro das memórias, porque eu sou uma historiadora do tempo presente, historiadora do tempo presente, entende que a memória também é um documento, ela não é a verdade, mas ela possibilita ampliar a documentação que você tem em busca da verdade. Então, você tem que levar em consideração a história oral, a memória, a história de vida e fazer o diálogo dessas memórias com outras documentações, como o que está nos jornais, como o que está nas datas, nas assembleias, como o que está nos relatórios de governo. Esse é o trabalho do historiador. O historiador, ele não tem uma verdade absoluta, mas ele busca sempre a verdade, ele busca sempre se apoiar na documentação para comprovar que o que ele diz não é uma mera, não é um mero palpite, não é uma mera opinião, mas é uma narrativa construída com base na documentação, que existe um método de investigação. E por esse método da investigação que nós o dizemos para a sociedade, nós temos a nossa interpretação do que foi, do que aconteceu, do que foi o passado, que foi ditadura militar, que não foi outra coisa, que não havia democracia, que nunca houve uma sociedade igualitária e que essa sociedade igualitária é aquilo que a gente busca, é aquilo que a gente se insere na luta, é como o grande samba enredo da Manguira diz, na luta é que a gente se encontra. Não sei, eu gosto muito do que eu faço e acho que os professores são apaixonados pela sua profissão, porque só assim conseguimos entender como eles conseguem enfrentar tantos desabores, mas que continuam na sua profissão de professores, de educadores. É isso. Não sei se eu falei do que eu. É ótimo. É ótimo. É para que os nossos alunos também conheçam um pouco do percurso da senhora. Eu acho que isso é importante, porque para mim é de uma importância fundamental que, aliado à técnica e ao preparo para o mundo que os nossos pós-graduandos vão enfrentar lá fora, se tenha também uma dimensão subjetiva voltada para a universidade que também nos prepara enquanto seres humanos para a questão da empatia, do se colocar no lugar do outro, para abrir portas, para não ver a universidade tão somente como um espaço utilitarista que prepara mão de obras para um futuro promissor em que todos serão muito ricos e poderosos, mas uma universidade no qual a gente também trabalha junto a essa pesquisa, essa dimensão da empatia, de pensar no outro, de pensar uma sociedade no qual o meu trabalho, o trabalho da senhora e todos nós vai beneficiar em certa medida a todos. E a gente consegue ver isso no seu percurso. Daí a importância da fala da senhora para entendermos de onde a senhora vem. O Jameson Silva, ele coloca a seguinte pergunta, professora, no contexto paraense e pandêmico, como a senhora percebe as ações das instituições de ensino superior públicas que contrapõem-se a essa onda negacionista, sobretudo no diálogo universidade e sociedade? E quais são os nossos desafios nesse diálogo? Essa é a questão colocada pelo Jameson. Muito obrigado, Jameson. Eu acho que eu já falei sobre isso, né? Eu acho que a universidade, enquanto uma instituição de saber, de produção de saber, né? Ela tem que dar respostas àquilo que a sociedade se coloca, né? Marx já dizia que você você responde, você dialoga com os problemas do seu tempo, né? E o tempo que nós estamos hoje é um tempo pandêmico, é um tempo de negação de direitos, o tempo inteiro que querem mudar a constituição, né? Porque a constituição de 88, ela foi feita no calor daquela década pós-ditadura, ela hoje, uma leitura dela, ela é uma constituinte cidadã, ela garante vários direitos, né? E todos aqueles que querem mudar algo da constituinte agora, em 2021, é porque estão incomodados com aqueles direitos, né? Então, nós temos que discutir isso com os nossos alunos, a importância, né, de entender o que está acontecendo na política, a importância de perceber que estão querendo mudar coisas fundamentais para nós, brasileiros. Eu acho que uma das coisas que a pandemia mostrou foi a importância do SUS. O SUS é um grande vitorioso, nós somos grandes vitoriosos por termos mostrado o quanto o SUS é importante, o quanto o SUS é fundamental, não é? Então, isso é muito, muito, muito desafiador, né? A sociedade entender isso e hoje aquela, aquele diarista, aquela diarista, aquela empregada doméstica de carteira assinada, ela entende a necessidade de ter um SUS. Então, acho que isso, essa batalha nós vencemos, apesar das mortes, né? Agora, o que está acontecendo no país é que o sistema de pós-graduação ele está sendo muito atacado. Nós temos que demonstrar que o que a gente produz, a importância desse sistema de pós-graduação é fundamental para que as pesquisas existam dentro das universidades, dentro das instituições de pesquisa e isso nós temos que demonstrar, publicizar, né? Acho que uma coisa que a Unifespa tem que cuidar é da sua comunicação, né? Dizer para a sociedade do Sudeste do Pará o que é que nós estamos pesquisando, o que é que nós estamos produzindo, mas também fazer com que os pesquisadores apresentem o resultado das suas pesquisas, não só nos relatórios, né? Mas em seminários como esse, mas em momentos também cada vez mais dialogados com a sociedade, né? E para a sociedade apresentar, né? Colocar os estudantes em bolsas de pesquisas e extensionistas que dialoguem com a sociedade, né? Para que todo mundo veja, olha, aquele prédio bonito que está ali da Unifespa, mas eles estão pesquisando isso, isso, isso. Então, acho que esse é o desafio, né? Nós vamos cada vez mais reforçar as instituições na medida que a gente aprofunde o diálogo com a sociedade na qual essa instituição está inserida. Esse é o nosso desafio. Muito obrigado. Respondeu perfeitamente. Esse é o nosso desafio, né? Então, assim, eu agradeço muito a presença da professora, tem várias referências elogiosas aqui, palavras muito potentes, professora Edilza, muito obrigado. A Roseli diz, muito pertinente suas colocações, o professor Carlos Monte fala ótima fala da professora Edilza, a professora Valéria, a primeira turma do Prof. História Xinguara é imensamente grata à senhora, professora. Olha, a minha aula inaugural, hein? Não precisa ser mais nem a aula inaugural, pode ser uma palestra. Eu acho que sim, uma palestra agora, a gente vai voltar, com certeza, e será um prazer imenso tê-la conosco no Prof. História, na Unifespa. A Unifespa é a sua casa, professora, eu, em nome da pró-reitoria, da pró-reitora, e todos os membros da Unifespa, e todos os coordenadores de pós-graduação, quando a gente sugeriu o nome da senhora, imediatamente todos foram de acordo que seria um grande nome, e depois de cerca de uma hora a gente conversando aqui, eu não tenho dúvida de que foi uma escolha acertada, é sempre um prazer imenso ouvi-la, foi um prazer imenso tê-la conosco, e tenho certeza que as suas palavras são de grande incentivo para que os nossos pós-graduandos percebam que, além da formação que eles levam daqui, é de fundamental importância que eles defendam sempre o ensino público gratuito, de qualidade, a democracia, a cidadania, estejam atentos, porque a nossa luta é diária, e como a senhora bem colocou aí, já se passam mais de 30 anos da sua luta, e a gente às vezes pensa que a gente caminha para frente no sentido, como a senhora colocou, do iluminismo, mas sempre tem esses tropeços que nos fazem reavaliar que a luta pela universidade, pela pesquisa e por acessar a população e mostrar a nossa importância, ela é diária, então a sua fala transmite isso, eu deixo agora com a senhora as palavras finais e agradeço profundamente a presença da senhora nesta manhã de segunda-feira para começar muito bem os trabalhos do sexto encontro de pós-graduação da Unifesp. Fica à vontade, professora. Muito obrigado. Desculpe a emoção, mas eu tinha preparado até um roteiro aqui, mas abandonei. Mas, olha, Bruno, nós podemos aprofundar esse debate, tem muitos livros publicados sobre ciência, medicina, sociedade, tem vários, você como historiador, vários livros sobre a história da vacina, tem um livro clássico que eu considero do Cid Neixalubre, Cidade Febril, tem livros sobre, aqui no PPist, tem uma tese de um médico que é sobre a febre espanhola, a gripe espanhola no Pará, em 1918, eu tenho um artigo sobre a bubônica, um livro chamado Diálogos, que é analisando uma peça de teatro que fala da peste negra, no Pará, né, então tem muito, aqui mesmo no PPist, tem uma linha de pesquisa só sobre saúde, muita coisa sobre saúde, sobre história da saúde, sobre história da ciência, da medicina, né, sobre o embate entre os vários saberes, a gente pode aprofundar esse debate, sim, né, e eu acho que vocês também têm muita coisa a nos ensinar, a nos, a fazer a gente pensar, principalmente sobre as etnias, né, a questão indígena hoje que está colocada aí, premente, né, a questão das, das, das terras quilombolas, e o ensino e a pesquisa pensada para esses novos atores, então eu gostaria muito de aprofundar, sim, que as nossas instituições dialogassem o mais, sabe, que a Unifespa entenda que a UFPA, ela não quer disputar com a Unifespa, ela quer dialogar com a Unifespa, quando houve a proposta de criação da Unifespa, foi uma proposta, como o professor Carlos Maneschi diz, que saiu de dentro da Universidade para o MEC, nós pensamos juntos, nós pensamos juntos com o antigo campus de Santarém, e nós pensamos juntos com o antigo campus da UFPA em Marabá, né, e a administração superior, porque eu acompanhei, eu sou historiadora da instituição também, não colocou nenhum empecilho, fez tudo junto, acolheu, dividiu, os professores quiseram ficar, ficaram, quiseram, acolheu por um ano, quase dois anos, administrativa, consolidação da Unifespa, e nesse sentido, eu acho, na nossa, pelo menos na nossa área, mas eu acho também que nós poderíamos pensar diálogos maiores, projetos de pesquisa interinstitucionais, né, pensar isso junto, porque se nós hoje somos três universidades no estado do Pará, nós somos também, fazemos parte de um único bioma que é o bioma amazônico, e nós temos que pensar e nos pensarmos dentro desse conjunto, acho que falta mais diálogo, falta mais proposição, né, falta mais de pensar como vindos de uma mesma matriz, né, mas que não há nenhuma necessidade de disputa entre nós, eu estou dizendo isso porque às vezes eu ainda sinto isso, sabe, eu acho que em alguns lugares eu ainda sinto assim, como acertar, é, não querer se aproximar, né, com medo de submergir, a Unifesca nunca mais vai submergir, ela já tem a sua marca, ela já se construiu, né, ela só tem que dialogar mais com Amazonas, com Macapá, sabe, com Belém, com Maranhão, se voltar para a Amazônia, sabe, e ver o que que as outras universidades na Amazônia estão fazendo, né, talvez a gente possa pensar num próximo evento onde a gente veja as várias linhas, as várias pesquisas, elas dialogam, até mesmo para as bancas de mestrado, né, a gente participar mais um do outro, bancas de doutorado participar mais um do outro, fazer mais esse diálogo, né, mas a gente vai buscar a gente lá do sudeste, do sul, as referências, quando aqui nós já temos gente, né, então, eu gostaria que o nosso futuro pós-pandêmico também possibilitar ter um diálogo maior entre nós e desde já agradeço a possibilidade de falar para vocês, desculpem qualquer coisa, mas muito, 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 muito agradecida por essa oportunidade. Obrigada. Nós é que agradecemos, professora, receba de todos nós da Unifesto um grande abraço, muito obrigado a todos, eu retorno a palavra para a Judene para dar continuação na programação, tenham todos um excelente evento, muito obrigado, até a próxima. Um abraço, professora, beijão. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Tornando, bom dia, bom evento, a todos, muito obrigada novamente a professora Dilza, o professor Bruno, desculpem, a partir de agora nós teremos as apresentações na sessão plenária, as sessões plenárias, elas ocorrerão pelo MIT, na programação está disponível os links, o tema hoje a ser abordado, a área a ser abordada é ensino e relações étnicos raciais, convidamos novamente a todos que acessem os links, o evento ele ocorrerá ainda nos dias 5, 6, 7 e 8, no encerramento nós teremos a palestra Os Perigos dos Poluentes Emergentes e a Percepção Científica da Sociedade, que será ministrada pelo professor doutor Alex Souza Moraes, e mediada pela professora Cristiane, que faz parte da equipe Propit. Teremos ainda uma cerimônia de encerramento do Prêmio Tese e Egresso de Destaques do Quadriênio 2017-2020. A chefe de cerimônia será a pró-reitora, a professora doutora Gilmara Regina Lima Feio. Convidamos mais uma vez a todos para que participem dos eventos durante os 4 dias. Estamos lisojados com a presença de todos, tenham todos um bom dia, bom evento. Obrigado. 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 Obrigado.